Ah que susto a porra véi Fala galera, beleza? RonaldinhoDH aqui com mais um vídeo pra vocês de mais Summer Car E galera, como vocês já viram aí na capa, tem um novo NPC Tem um novo mano aí, o Mr. Bacon, sei lá como que a gente vai chamar ele É o cara que faz jogo de carta aqui no Mais Summer Car Então a gente vai tá conhecendo aí, esse cara aí Na série lá que eu fiz do Vida Real Eu passei na frente lá da rua, né? Até comentei no vídeo, pô, essa rua aqui é nova e tal E... só que foi adicionado ontem galera Esse NPC aí, é na versão experimental ainda O cara ele faz um jogo que se chama Blackjack Aqui no Brasil, se eu não me engano é conhecido como 21 Eu não manjo muito de jogo de carta Eu não sou fã de jogo de carta Baralho, essas coisas Mas nada contra quem gosta Eu acho que eu não gosto porque eu não aprendi a jogar ainda Eu vejo aí os parceiros jogando truco, essas paradas todas E... eu não entendo Eu não entendo, os caras toda hora gritam Truco, seis, ladrão Não sei o que lá Mas eu não manjo nada Talvez seja por isso que eu não me interessei ainda Se eu tivesse um pouco de noção De baralho, aí eu talvez Saberia mais coisas, né? Quando eu era criança Eu jogava Só sabia jogar pif Acho que é pif mesmo que fala Hoje em dia Só joga Jogo no computador No videogame No celular E nós vamos estar indo lá então Conhecer esse mano louco aí Do baralho aí Galera, esse asfalto aqui não é Não é atualização, nada Esse aqui é apenas textura Textura aqui você vai encontrar no site MaisSummerCardBrasil.com.br O link tá aí na descrição Aqui a rua Opa, opa, opa Então se você não conhece ainda o site MaisSummerCardBrasil.com.br O link tá aí na descrição Dá uma passadinha lá Que você vai achar muito mod Textura bem bacana Do nosso parceiro amigo Chrome Já quero tá mandando um salve pra todos aí Que tá assistindo o vídeo Desejo a vocês aí um ótimo dia Hoje já é quinta-feira Final de semana chegando Né? Isso é bom demais E já lembrando galera Você que tá assistindo esse vídeo aí Não é inscrito no canal Se inscreva aí Ativa o sininho Seja muito bem-vindo Nós já somos uma família De 10 mil inscritos Tamo junto galera E você que já é inscrito Tá ligado Deixa aquele likezão Pra fortalecer aí Que é nóis Já chegamos aqui Vamos tá conhecendo aqui Essa área aqui Galera Eu não Vou falar uma parada pra vocês Quando eu gravei a série Vida Real Que eu passei e vi essa rua Depois eu vim com um mod aqui De voar E só tinha rua Até aqui Não tinha nada Dessas paradas aqui Então o que tem aqui Aparentemente é uma casa Sei lá Que foi queimada Uma chaminé aqui Eu acho que era uma casa aqui Tem aqui a casinha Do mano louco E tem aqui Essa Essa pontezinha Estilo um cais Que dá pra gente Vim aqui de barco também A ilha tá lá A nossa casa Só com a câmera Pra ver E vamos então aqui Ver a casa aqui Do parceiro aqui É uma casinha de campo Um barraquinho Sofá aqui Não dá pra fazer nada Não A gente não consegue Dormir aqui E eu tive informações Que ele só tá aqui Na hora que o bar Do Teimon Tá funcionando Aqui a gente só consegue Entrar Não tem A gente não consegue Fazer nada Enquanto ele não tá aí Então o que que a gente Vai fazer Vamos esperar ele Aparecer aí Vamos esperar escurecer Pra que ele apareça aí Beleza Então já volto aí Com vocês aí Bom galera Já amanheceu aqui Amanheceu Perdão Já escureceu aqui Galera Eu tô vendo aquela luz Ali ó Tô dando arrepio Mano Sério Por isso que eu até KG O que será que é aquilo Um carro Não sei lá Viu mano Não sei mesmo Mas dá medo Sério Fica bem na reta Aqui da torre A casinha aqui Eu tô mal emocionado Com a escuridão Aqui Com aquela luz Que eu vi ali Os caras falam Que tem OVNI Nessa parada Aqui mano Sei lá Fantasma Também Vai saber né É Acho que foi embora Vamos lá ver o parceiro Vou fechar a porta aqui Deixar a portinha fechada Que se abrir A gente escuta E aí parceiro Qual que é seu nome Doido Caraca Isso é esquisitinho Já tem logo Uma nota Ali em cima Da mesa Que boca é essa Me explica Qual que é seu nome Parceiro O que você faz Vamos postar aqui 50 100 150 200 Vai até 200 Vai Truco Marvado 6 Vai Meio pau Perdi o que Cara Isso é louco Ah Assim não dá Já perdi 200 Para o cara Vou postar Vou ganhar Meu 200 Vai Truco 12 Vai Esse cara Fica Sambando Com a carta Ali Agora Mentira Aí O palavrão Com Falou Ali Vou postar 50 Já perdi 400 Conto Para esse Cara Ah não Tem alguma coisa Errada Aqui Nesse jogo Vai 7 É mentira É mentira Esse cara Aqui Acho que é o mesmo Cara que faz A maquininha Para o Temon A gente só Perde Tem 16 Quanto que ele tem Não dá Para ver Caralho Como é que ganha Esse jogo Aqui Vou deixar Todo meu dinheiro Aqui Para você Tem 13 Acho que agora Vou ganhar Acho que tem Que fazer 21 Nesse jogo Aqui Eu não sei Como é Que é a parada Aqui A mão do Cabo Parece uma Pata de Vaca Sei lá Vai Eu quero Ganhar Rapaz Vai Quer ver Perdi Não Eu não vou mais Jogar esse jogo Não 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 dá Parça Isso é muito Esquisito Só você ganha Não Tem alguma coisa Errada Eu vou resolver Essa parada Aqui Eu vou resolver Essa parada Aqui Isso aí Não está Legal Não Galera Eu vim Aqui Mostrar Para vocês A novidade E esse Cara Que só Fica Me roubando Perdi Ele Nada Nada Uns Mil MK Para ele Sem dúvida Eu vou Resolver Essa parada Aqui Eu vou Resolver Essa parada Aqui E já Que eu Volto Bom Galera Eu vou Resolver Essa parada Aqui Deixei Meu carro Até Longe Aqui Está Nada Certo Que esse Cara Está Fazendo Para Para mim Não Mano Eu fiquei Muito Geriado Ele Não Deixou Ganhar Nenhuma Eu Não Entendo De jogo De baralho Vamos Solver Esse Problema Aqui Agora Você Não Me Roubou Parceiro Você Não Me Roubou Beleza Então Esquenta A cabeça Não Vai ver Com quantos Paus Se faz Uma Canoa Deixar Até A caixa Aqui Galera Adeus Para ele Adeus Vai roubar Fih Você vai roubar Você sabe Onde você vai roubar Agora Você sabe Onde você vai roubar Né Seu vacilão Seu Veio Nossa Toma Que você merece Toma 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 Ué Falhou Minha bomba Minha bomba Falhou Não 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 pode falhar Cara Puta Merda Entra Ou não Entra Entrei Caramba Que era pra pegar Que susto da porra, véi Nossa senhora Aí, galera, vou encerrando o vídeo por aqui Mano, que susto, cara Sério, sério, ó, meu Galera, lembrando novamente Quem tá assistindo esse vídeo e não é inscrito Se inscreva, ativa o sininho Seja muito bem-vindo e você que já é inscrito, mano Deixa aquele likezão E outro, comentário de vocês aí É muito importante, um forte abraço a todos Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo e PUM! Falou!